Nasce mais uma parceria para o fortalecimento da indústria de defesa nacional. Firjan Senai e o Exército Brasileiro assinaram um contrato para o desenvolvimento de quatro simuladores de procedimento de motoristas da viatura blindada de transporte de pessoal média sobre rodas, o blindado Guarani. Este simulador utilizará a tecnologia a ser desenvolvida no Brasil. O contrato irá contribuir com a geração de capital intelectual para a formação de pesquisas na área de simulação para as duas instituições. O prazo de construção dos simuladores é de 80 meses e vai mobilizar o Instituto Senai de Inovação em Sistemas Virtuais de Produção e o Instituto Senai de Tecnologia, Automação e Simulação. O Exército terá acesso ao pacote de dados técnicos e manuais, comissionamento, cursos de operação e manutenção, além do suporte técnico-logístico como parceiro do processo. Para maiores informações, não deixe de acessar o site da Firjan no endereço firjan.com.br. Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri